Agora chegou a hora de saber as estreias. Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Partiu Cinema. E olha, tem inúmeros filmes e séries em mais uma edição do nosso quadro. Se acomoda, senta no sofá, pode pegar agora um baldinho de pipoca, um pedacinho de bolo e não perde nenhum detalhe. Uma coisa que com certeza não pode faltar na sua semana é o nosso Partiu Cinema. Por isso eu tô aqui de novo com várias e várias estreias. Mas a gente começa o nosso tour por um filme cheio de ação. Alerta Máximo. Capitão Torres, comandante do voo. Como posso ajudar? Extradição de fugitivo. Ele é perigoso? O que foi que ele fez? Homicídio há 15 anos. Eu não quero assustar os passageiros. Infelizmente não temos escolha. Vamos terminar o embate e fazer um voo tranquilo. Em Alerta Máximo, o piloto Brody, vivido por Gerard Blutter, está fazendo um voo quando precisa salvar os seus passageiros de um relâmpago. Por isso, ele pousa em uma ilha devastada pela guerra. Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem ele pode contar é um passageiro acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. E meio a suspense e muita porradaria, esse aqui promete te entreter com fortes emoções. Vamos sair dessa ilha. Se o primeiro filme era cheio de ação, esse agora é muito mais leve. O pior vizinho do mundo é estrelado por Tom Hanks e a nova aposta da Celona. Não se atreva deixar essa ratazana mijar na minha calçada. Ele não sabe quem está fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Otto é um vilvo rabugento em que a única alegria é criticar e julgar os seus vizinhos. Quando uma jovem família se muda para perto, Otto conhece a perspicaz e grávida Marisol, que demonstra estar à sua altura. A partir daí, nasce uma amizade que irá virar o mundo de ambos, de cabeça para baixo. Eu não sou desagradável. Tá, então não é. Cada palavra sua é um quentinho na alma. Todo dia à mesma noite é a aposta nacional dessa semana. A Ministério Brasileira estreou na Netflix e conta os bastidores e vários detalhes da tragédia da Boate Kiss, que completa 10 anos agora em 2023. Baseado em um famoso livro, Todo Dia Mesmo à Noite acompanha a tragédia real envolvendo o incêndio na Boate Kiss. Em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um descuido de segurança acarretou em um terrível incêndio que rapidamente tomou conta de todo o espaço da casa de festas. 242 jovens que estavam no local perderam a vida. A trama acompanha, partindo do momento do acidente, as histórias dos impactados por ela em diferentes pontos de vista, como o trabalho das equipes de resgate, as consequências para os sobreviventes e a negligência dos empresários da organização da Boate. Os episódios já estão disponíveis na Netflix. Oi, filho. Como assim incêndio? Ricardo, olha ali. O que é isso? Meu Deus! De um tema mais sério, agora a gente dá uma desacelerada para falar de um filme de comédia que está chegando na Netflix. Certas Pessoas. Dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes se apaixonam e precisam lidar com a maior aprovação do relacionamento, conhecer os pais. Esse filme de comédia é uma das apostas da Netflix para esse início de ano e conta com o elenco estrelar. Quem comanda a linha de frente é Ed Murphy, famoso pelas comédias, e também Jonah Hill. Então você quer casar com a minha filha? Quero. Estou querendo. Bom, Ezra, você pode tentar. Agora eu tenho uma dica para você, que estreou na semana passada, mas que ficou meio despercebida aqui pelo nosso radar, Ajustando o Amor, que é uma comédia romântica da Amazon Prime Video. Sheila e Gary se conhecem e é amor à primeira vista. Mas o encontro mágico dos dois não foi obra do acaso. Sheila tem uma máquina do tempo e sempre volta para a noite em que os dois se viram pela primeira vez. Só que logo ela começa a alterar o passado, mudando a sua vida e a realidade de todos ao seu redor. Óbvio que algo nessa história vai dar errado. Basta saber se o final será feliz. A última dica de hoje, na verdade, não é uma estreia que está chegando agora, é uma estreia que só vem em março. É o sexto filme da Francia Pânico e olha só o que vem por aí. O Partiu Cinema de hoje vai ficando por aqui, claro. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e, mais uma vez, tem para todos os gostos. Vou repetir aquele discurso que é bem importante. Se você perdeu qualquer, qualquer detalhe mesmo do nosso quadro de hoje, basta acessar o portal ndmais.com.br. Te espero semana que vem. Aquele abraço bem apertado. E até mais! E você viu ali que uma das estreias agora é a série sobre todo dia, mesma noite, sobre a boate Kiss. E o que nos faz pensar que essa tragédia agora faz 10 anos. Então, depois de virar livro, enfim, de várias reportagens, tudo. Então, o material, a Daniela Arbex, que é autora do livro, também está dirigindo, está junto nessa superprodução, que você acompanha, então, uma série, todo dia, a mesma noite, que relembra esse fato que marcou a vida das famílias envolvidas, obviamente, mais de 250 mortes e de todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente aí deve lembrar, naquele sábado, domingo, na verdade, quando acordou com essa notícia e que ninguém tinha dimensão ainda do tamanho da tragédia. Então, já faz 10 anos do incêndio na boate Kiss.